Beleza. Estamos ao vivo já. Espera o que vão entrar. Fazendo um jeito aqui para não cortar ninguém. E aí, galera dos Jornalistas Livres? A gente está hoje aqui, Cecília Baixa, Cátia Passos, com o Macarrão. O Macarrão é liderança lá em Heliópolis. É uma liderança muito atuante. A galera conhece muito ele lá em Heliópolis. Eu estive lá em Heliópolis no final do ano, Macarrão, no Natal. Uma fejuca aí que estava rolando. Enfim, foi muito legal. A gente esteve junto em algumas vezes em Heliópolis. Infelizmente, agora parece que vai demorar um pouco para poder pisar aí, para comer aquele sanduíche lá. Como é que é? O Mac... Mac Favela. Mac Favela. E aí, a gente achou importante te trazer aqui, Macá, para a gente falar um pouco como está a situação aí, como é que vocês estão vivendo, porque a gente está muito próximo territorialmente, estamos todos aqui dentro da cidade de São Paulo, mas essa reclusão, esse isolamento tem deixado a gente mais afastado e as diferenças sociais aí estão gritantes nessa doença que não escolhe classe social, mas a forma como a gente lida com ela, escolhe. E aí, eu queria muito conversar com você, ter esse seu depoimento aqui nos Jornalistas Livres. Achei bastante importante. Se apresenta aí, Macarrão. Sou o Macarrão, líder comunitário aqui em Heliópolis. Sou morador de Heliópolis há 41 anos. E você esteve aqui no Heliópolis, você conhece um pouco aqui. E você sabe como o Heliópolis é vivo, né? Ele é muito vivo, muito intenso. Então, as pessoas estão o tempo todo na rua, se falando, se cumprimentando. O Heliópolis tem uma vida própria, porque praticamente o Heliópolis fica acordado 24 horas, né? Então, onde você vai, tem gente. E hoje a gente encontra o Heliópolis diferente, com ruas praticamente vazias, né? As pessoas estão acatando, os bares estão fechados, os comércios estão fechados. Tem alguns que ainda persistem e algumas pessoas ainda persistem estar na rua. Mas também eu entendo a necessidade, porque é muito difícil ficar dentro de casa, né? É muito difícil. E quando você vive num lugar que você conhece todo mundo, você sente a falta de ver as pessoas, sente a falta daquele calor humano, né? Exato. Cissa, você quer... Posso fazer uma pergunta, já? Eu só queria pedir para o Macarrão falar como que são as casas aí, né? Mas eu acho que você pode emendar a sua pergunta também depois. Mas se você contar um pouquinho, querendo lembrar que Heliópolis fica na zona sul da cidade de São Paulo, né? É um bairro pouco mostrado aí nas redes, né? E na imprensa oficial, oficiosa. Eu vou aproveitar, Macarrão, e te perguntar, do ponto de vista prático mesmo, né? Você falou da vida ativa de Heliópolis, desse sentimento que vocês têm de não poderem sair às ruas de Heliópolis. A gente conhece aí, sabe como é que é ativo mesmo e é feliz, né? A vida em Heliópolis, apesar de todos os perrengues, da falta de um montão de coisa, que é de responsabilidade do Estado, dos poderes, da pobreza, né? Que a gente sabe que é de luta essa pobreza, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa muito prática agora, que é um dos assuntos mais quentes do momento nas periferias, nas comunidades, que é esse boato, que eu não sei se é fato, e aí você vai poder dizer pra gente, sobre a questão do problema do abastecimento do gás de cozinha, né? Eu sei que as comunidades, elas têm muitos lugares, né? Onde as pessoas vão lá e compram o botijão de gás. Como é que tá sendo isso? E se emendando já com essa questão que a Cecília colocou aí pra você no início da conversa. Então, o Heliópolis, ele... Tem muitas ruas estreitas, né? Que a gente chama de becos, de vielas. Tem ruas também largas. E muitas casas, muitas casas, elas são construídas e elas são divididas. Tem muitas famílias em uma casa só. Então, num terreno, são construídas duas, três, quatro casas com várias famílias dentro. Então, é bem volumosa. Os últimos dados, há cinco, seis anos atrás, dava conta que o Heliópolis tinha 215 mil habitantes. Então, hoje a gente acredita que esteja em torno de uns 250 mil, por aí. E em relação ao gás, cara, eu venho acompanhando, desculpa, eu venho acompanhando aí a luta das pessoas. Tem gente que me liga perguntando pra mim se eu conheço alguém, se tem algum lugar que eu conheça que tenha gás. Eu acho de uma sacanagem, cara. É uma sacanagem essa conversa que as pessoas saíram correndo atrás de gás. Isso é uma mentira. Eu não vi fila. Eu tenho aqui praticamente dois lugares de comprar brudjão de gás. Dois doipostos de gás. E eu não vi ninguém fazendo fila. Eu não vi esse desespero que eles estão colocando, argumentando que as pessoas foram lá e saíram correndo com um monte de gás, comprando gás. Eu não vi isso daí. Então, eu acho que é uma sacanagem. Eles estão usando de sacanagem mesmo pra poder aumentar o preço. Tem gente que tá pagando 160 reais, 120 reais num gás quando acha, né? Então, assim, aqui a gente não tem gás encanado. São tudo com vazelhame, né? Com modidão de gás. Então, é... Sei lá, eu vejo de um oportunismo, cara. De uma sacanagem. Ainda mais num momento desse. Sabe, cara? Eu fico besta com o que as pessoas querem tirar proveito de uma situação dessa, cara. Então, eu até o ano que eu fico olhando e falo meu Deus, onde a gente vamos desse jeito? Com uma epidemia desse jeito, matando gente no mundo inteiro e a pessoa não ter um pingo de responsabilidade, né? Que a gente já coloca também como responsabilidade. Imagina você dentro de uma casa, com a sua família toda dentro de casa, faltar o gás e você não conseguir fazer comida, cara. Você vai comprar pão aonde? Você vai buscar alguma coisa aonde? Cara, é tão difícil as coisas, cara. E as pessoas dificultam. Isso aí deixa a gente muito, sabe, bravo, muito chateado. Então, a gente vê, né? E esses governantes de braço cruzado assistindo tudo isso de camarote? Você acha que os fornecedores, esses caras, aliás, esses locais, eu não sei, essas distribuidoras, né, de gás, de Heliópolis, por exemplo, nessa reclamação que você falou que não condiz com a realidade, em outras periferias também, vocês acham que eles podem estar escondendo, inclusive, os botijões de gás justamente para fazer o que você disse, aumentar o preço do botijão? Na verdade, é uma coisa que você, se você for parar para pensar, você não vai entender, né? Aí falam que a refinaria que não está trazendo. De fato, nos últimos dias, eu não vejo nenhum caminhão de gás como havia antes aqui, descarregando gás. Eu não estou vendo. Então, eu acho que é lá de cima mesmo, os grandes patrões, donos dessas redes aí que estão dificultando a chegada de gás, estão dificultando tudo para que eles possam aumentar o preço ou sei lá o que eles estão pensando. Bem para o povo, eles não estão pensando, pode ter certeza. Essa é uma situação que eles estão aumentando tudo, né? Aumentou o álcool em gel, tudo, tudo. Você falou do álcool em gel, você falou do álcool em gel, desde quando começou a epidemia, eu não acho álcool em gel. Eu já rodei em um monte de lugar. Se eu ficar rodando, eu vou pegar o vírus, eu vou achar o álcool. Eu vou achar o vírus, mas não vou achar o álcool. Então, é melhor ficar de casa mesmo, cara. A gente, aqui nós não fizemos nenhuma vez o uso de álcool em gel aqui dentro de casa, cara, para você ter uma ideia. O que a gente está fazendo é limpando as coisas com alvejante, a gente usa muito esse produto de limpeza e lavando a mão sem parar, com sabão. Agora, o álcool em gel aqui, o álcool em gel aqui é poucas pessoas que você vai encontrar, viu, gente? Eu não... É uma dificuldade de dar nada, viu? Nem o álcool, o álcool, que é aquele que ia ser liberado na segunda-feira, que era volume 70, você não acha. E quando acha, se aparecer, é muito caro. Você sabe quanto está custando o botijão de gás aí? Os preços estão variando muito ou tem uma regra, tem uma tabela? Quanto tem? Olha, eu passei ontem de frente um depósito de gás e eu vi uma placa lá, até que pela placa ali ele não aumentou muito, porque era 75 reais, né? Não é o da Ultra Graz, é outra companhia, mas eu passei lá, se eu não me engano, se eu... Tipo, eu passei de relance, mas eu vi, parece que estava 79, 89, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, mas era em torno de 79, 89. Eu não me lembro o valor, cara, assim, exato. Eu sei que era alguma coisa com 9. Agora, sabe que tem uma participação aqui, a Lúcia Frois está falando lá de Minas Gerais, ela está falando que lá o povo está se aproveitando também para aumentar os preços das coisas, enfim, diz que está ouvindo jornalistas livres pela primeira vez também. A Kátia Mendes está falando 79,99, está dando o preço aqui de quanto que está o gás, eu não sei se esse é o preço, ah, é o preço de ele, ela te conhece, ela, Macarrão, fala da falta d'água, era uma das perguntas que eu tinha anotado. Isso, isso também. Eu vim em outros bairros, mas eu não sabia que ele, aliás, surgiu na imprensa aí que 78 bairros de São Paulo estão sem água contínua. Eu queria saber com você. A gente ficamos sem água aí, eu não, aqui é fogo, aqui os dias estão ficando tudo igual, então se você não se atentar na data, você não fala, porque todos os dias estão iguais, sábado, domingo, está tudo igual, segunda, terça, se você não se atentar, você não sabe em que dia que você está, Max, cada desconfinamento e essa rotina, que essa rotina, ela, pela mão de Deus, ela deixa a gente doido, mas faltou água, ficou um bom período aqui, cara, acho que em torno de umas sete, oito horas sem água, várias ruas, mas várias mesmo, o bairro aqui praticamente sem água, né, e aí a gente tenta conversar e falam que estão fazendo manutenção, aí você passa na rua, você não vê ninguém trabalhando, eles estão fazendo manutenção, cara, e aí quando você vai ver, ah, faltou água, eu acho que, sei lá, cara, eu acho que essas companhias aí, por fato de elas saberem que muitas pessoas não vão conseguir pagar a conta também, elas começam a querer dificultar também, cara, não é, eu não sei se é eu que estou vendo maldades demais, mas eu não estou, não acredito mais nesse pessoal, eu vejo umas coisas acontecendo que tem hora que eu falo, meu Deus, onde vai parar, né, tudo isso, dificultando, né, principalmente para a periferia, cara, principalmente para as favelas, a gente não vê as medidas que estão sendo tomadas, tirando essa que a oposição fez para que a gente pudesse receber, a gente não, as pessoas receberem 600 reais, porque eles queriam dar 200 reais, né, e a gente, fora essa medida, não teve nenhuma medida de combate ao vírus dentro das comunidades, a gente aqui não tem uma referência para dizer, se eu passar mal, se eu tiver com os mesmos sintomas, para onde eu corro, porque se você, for ver, aí você vai no hospital Heliópolis, não te atende, você vai no AMA, não te atende, aí manda você para um outro hospital, né, e quando você não te atende, eu tenho, eu tenho uma esposa de um amigo meu, ela teve todos os sintomas, né, e eles não sequer fizeram, tiraram um raio-x do pulmão e dizem, olha, pelo que nós estamos vendo aqui, você está comendo no início de uma pneumonia, mas vai para casa, se isolam, caso você piorar, você volta aqui para o hospital, quer dizer, não fizeram o exame, não fizeram o exame para detectar, olha, você está com isso, porque se fizesse, você ia ver o tanto de gente que ia aparecer, e a gente sabe que é difícil, então, a periferia, sei lá, parece que eu não vejo que nenhum desses governos pensa na gente, cara, nenhum, se não fosse a gente articular uma rede, aqui a gente tem a Cufa, que está recebendo alimentos, ontem eu fui voluntário lá com eles, ajudei a descarregar caminhões, de doação, a gente está separando kit, então juntou a Cufa, a Movera e Lipa, e a gente está fazendo todo um trabalho, sabe, de conscientização, um trabalho de união, porque agora a gente se uniu todo mundo, se uniu, as pessoas se uniram todas, e aí a gente está trabalhando, tipo assim, para ajudar as pessoas, então a gente olha nos olhos das pessoas, a gente vê a preocupação, a maioria aqui de Heliópolis, trabalha dentro de Heliópolis, tem os seus comércios, e esses comércios hoje estão todos fechados, e a geração de renda aqui dentro caiu, teve um censo que foi feito um tempo atrás, por um grupo de jovens, e eles falaram que a renda per capita aqui por mês era de 4 milhões, então olha só como é que não está o Heliópolis hoje, né? E como que 4 milhões em tempos normais, seria quando vocês estavam, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo na rua, eu não estou ouvindo vocês, eita, eita, é, deixa eu ver, tem um delay, Cinsa, você pode ir falando? Estou ouvindo. Acho que ele vai... Tá. Tem um atraso, tem um atraso, espera um pouquinho. E aí, vai falando, Cinsa. É, Heliópolis, o Macarrão estava falando, não, não, é, o Macarrão estava falando que, que ele, é, que lá em Heliópolis tem um estudo de que gira 4 milhões lá, é, na, na comunidade lá, no bairro todo, é, mas isso era em tempos, é, normais, né, é, Macarrão, você está ouvindo agora, não? Está ouvindo? Não? Ixi, pelo jeito... Você nos ouve? Não? Então, vamos fazer assim, Cinsa, é, eu acho que a gente sai ou ele sai? ou uma de nós sai? Eu acho que a gente não está ouvindo, eu queria que o pessoal desse feedback para ver se está ouvindo aqui, eu e Cecília. É, não sei se ele, se ele consegue sair. Você pode sair e entrar de novo? Eu acho que o jeito é ele sair, né, porque senão não, não vai, espera aí. Tá, enquanto isso, Cinsa, eu vou lendo aqui os comentários, as pessoas que estão ouvindo a gente, é, o Gessel, o José Martins, até passou vendendo álcool gel urgido, ele está falando aqui das igrejas evangélicas que tiveram, teve esse absurdo nas semanas anteriores à pandemia, que já estavam fazendo essa coisa nos seus cultos, a gente chegou até a receber alguns vídeos, né, e a Sandra Regina falando, concordando aqui com o Macarrão, está dizendo, você está certo, Macarrão, estão dificultando as nossas vidas, a Kátia Mendes, que já mandou uma outra, uma outra pergunta para ele, também falando que não estão fazendo teste de coronavírus, a gente está acompanhando, né, Kátia, essa questão da não realização do teste, ouvindo, ah, Angela, ouvindo vocês duas, obrigada, ouvindo, pessoal, aproveita para falar da sacanagem oportunista também das redes de supermercados, supermercados, parabéns pelo trabalho, sou Jota Palmeira de Suzano, está ouvindo agora, Macarrão, a gente? Não está. Está ajustando, acho que ele está ajustando, tem um delay. Está ouvindo? Estou, mas bem baixo. Vocês estão me ouvindo? Está bem baixo? Sim, está ouvindo bem, muito bem, estava lendo uns comentários aqui enquanto você voltava, o pessoal pediu para você falar um pouco dessa questão das redes de supermercado aí da região. Eu não sei qual é o contexto, mas eu não sei se é porque estão aumentando o preço, possivelmente deve ser por isso. eu não sei se é por causa de ficar sem alimento em casa, então, aí é um turismo, eu acho que numa hora que era para ter, as pessoas eram para estar, todo mundo se torria, me ajudar o próximo, mas infelizmente não é assim, principalmente com os empresários, comerciais, comerciantes, eles aproveitam qualquer tipo de oportunidade, são verdadeiros recursos, que na hora que tem que estar do lado do povo, acaba fazendo esse tipo de aumento, desproporcional e indebido. E a gente vê um governo muito patético, patético, no início, você não vê nada, aqui é melhor você não vê ninguém, entendeu? Muito parte do governo que ainda tem meio que novos é a polícia, a gente vê mais ação em cabeça. Macarrão, sabe o que eu queria te perguntar? O Bolsonaro está fazendo uma campanha, bom, ele já tem essa posição desde o começo, mas agora ele está fazendo uma campanha exatamente focada em que as pessoas vivem uma vida normal, que as pessoas vão para a rua, que as pessoas estão se posicionando, gente, para tentar assar um lugar com melhor internet. Exato, enquanto isso, a gente pode continuar lendo a participação dos internautas aqui, tem o Nilson Batista, que está falando que o aumento dos preços segue a mesma lógica defendida pelo Roberto Justus, que tem a economia como deusa, para ele, você é um mero CPF que produz a riqueza dele, são os escrotos. O pessoal está bem revoltado, né, eu acho que essa revolta... Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Repete aí, se essa pergunta, né, para ele. Não fica paradinho. Fica parado, senão a gente não consegue te ver direito. É uma pena, gente, mas queria pedir para o pessoal segurar um pouquinho aí na rede, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. O depoimento foi, está sendo bastante bacana, assim, bem macarrão, uma pessoa que vive a vida lá na favela, lá em Heliópolis, então, o cotidiano das pessoas, então, é um depoimento, como diz a minha amiga Cátia Passos, muito legítimo de quem está lá dentro, é muito bacana ouvi-lo, estou bem feliz de poder conversar com ele aí nesse momento. Pena que a internet, até nisso, a galera da periferia se fode mais, né, porque a internet vira essa merda, esse lixo. O Bolsonaro, o Bolsonaro estava falando, estava pedindo para a galera sair, eu queria ouvir um pouquinho mais do macarrão, vamos ver se ele consegue voltar, sobre como que estão as pessoas, as pessoas estão adoecendo, se ele tem percebido isso lá em Heliópolis, e também sobre como que esse discurso do Bolsonaro está entrando lá em Heliópolis, né, queria muito fechar com esse depoimento do do macarrão, queria ouvir ele sobre isso, mas se não for possível, se ele não conseguir voltar, a gente vai marcar uma outra conversa, né, Kátia, para, com ele, porque eu acho que foi bastante válido, assim, a galera estava bastante interessada, principalmente quando ele estava falando, dando seu depoimento, que é um depoimento raro de ver aqui, que a gente não consegue justamente por causa dessas coisas, porque falta internet, aí, o macarrão está voltando, vamos ver se a gente consegue, macarrão, estava falando aqui como é importante te ouvir nesse momento, você está conseguindo nos ouvir melhor agora? Eu gostei, agora está maravilha. Que bom, que bom, a gente estava falando também o quanto a periferia sofre até nisso, né, que é um direito básico internet, né, a gente sabe que tudo é feito para dificultar a vida do pobre, e aí eu queria emendar, macarrão, para você completar o que você estava dizendo, mas te pedir para você fazer um comentário sobre essa questão de que a gente sempre fala que a vida na favela nunca foi fácil, né, na verdade, o que vocês estão passando agora é só mais um capítulo da resistência, mais um capítulo dessa injustiça toda que todos os moradores das favelas, das periferias, passam todos os dias no Brasil, piorou mais um pouquinho, né, com a pandemia do Covid, e queria que você fizesse um comentário completando o que você estava falando, né, também, a Cícia, acho que a gente fez uma pergunta antes, você estava começando a dizer, e aí a gente teve problema de internet. Então, eu não lembro o que a Cícia falou, deu um branco aqui, e chegou falhando aqui. Depois eu falo, depois eu repito, vai lá, manda essa. Então, cara, a gente sempre teve essa dificuldade, o poder público sempre virou as costas para nós, ele lembra bastante aí eles veem todo o rababanando, né, e, mas assim, eu acho que vai servir para muitas pessoas a ver, a enxergar, né, que tem muitos oportunistas na política, né, e que hoje usa o vírus para se promover, usa a calamidade, né, com umas falas que você acaba ouvindo, mas você não entende o que ele vai fazer, fala, fala, fala o tempo todo na televisão, e você olha e fala, como é que ele quis dizer? O que ele vai fazer? Porque para nós, a gente não vê, aqui no Heliópolis, sem mentira nenhum, sabe, não estou querendo jogar nada contra ninguém, falar nada, mas assim, a gente não vê nenhuma ação do poder público de estar nos informando, de estar nos ajudando, de estar nos tranquilizando, pelo contrário, vem um maluco aí dizendo que iam tirar quatro meses de salário das pessoas que trabalham aqui, o que as pessoas iam fazer? Quantas pessoas que não me ligou, ou me viu na sacada quando estava passando, ou quando me encontrou na rua, porque a gente tem que ir para a rua, a gente quer liderança comunitária, a gente, eu falei, pessoal, que eu descobri o que eu sou da comunidade, eu sou o marido da comunidade, eu sou casado com a comunidade, porque a gente está na comunidade na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, então eu não posso ficar dentro da minha casa sabendo que se eu não sair para a rua e fazer esse trabalho voluntário e de ajudar as outras pessoas, eu sei que eles não vão vir fazer, eles não vão mandar ninguém aqui nos ajudar, né, então assim, a gente vê o povo assustado, aí o cara, em vez de tranquilizar, a gente fez um baita trabalho aqui, uma campanha fica em casa em Heliópolis, e aí me aparece um doente mental na televisão dizendo, não, isso aí é uma gripinha, vai para a rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe, um desserviço, desconstruindo tudo que as pessoas estão construindo e fazer com o seu bairro, fique dentro da sua casa, e aí a gente fala, meu Deus do céu, cara, eu acho que na hora que tem que ter um trabalho deles, deles mostrar um pouco, um pouco só, é, de compaixão do povo, eles não mostram não, eles tentam se promover a qualquer custo. Macarrão, eu queria te perguntar o seguinte, na imprensa, muito, muito bem, muito bem, eu queria te fazer uma pergunta, a gente está vendo aí na imprensa, não estou ouvindo vocês, que merda, não, está chegando, então, faz o seguinte, se despede, faz a sua, faz a sua fala final, se despede aí, se sabe, chegou, está chegando o som, você me ouve, você me ouve, não, não está ouvindo, não me ouve também, gente, internet, de novo, é muito difícil. Macarrão, faz a sua fala, você fala, você fala, final, você fala. Fala aí, fala, se despede do pessoal, ah, mana, vamos encerrar, e aí a gente volta num outro horário com o Macarrão, a gente pode pensar amanhã de manhã e voltar com ele, eu vou conversando para a gente voltar, acho que o Macarrão é uma voz muito legal, que falam diretamente com as pessoas e ele tem uma forma de se expressar muito direta para contar como é que está lá a vida, né? Eu acho que eu queria... Vou colocar ele aí. Está ouvindo a gente? Voltei. Está ouvindo a gente? Você nos ouve? Agora sim. Perfeito. Então é para encerrar, não é, Cissa? Acho que você pode fazer um apanhadão geral, Macarrão, de como está a situação em Heliópolis, o que você diria às pessoas que ainda não estão cumprindo quarentena, não estão cumprindo isolamento social, estou falando das pessoas das periferias, das favelas de todo o Brasil, e se despedir da galera para a gente, numa outra oportunidade, voltar a falar com você de novo. Então, eu não sei se vocês chegaram a me ouvir no final dessa campanha que a gente fizemos aqui, Fica em Casa Heliópolis, eu acho que é Fica em Casa, a periferia, vamos se unir, vamos se cuidar, porque esses governantes não vão cuidar da gente, eles estão torcendo porque a gente acaba pagando toda essa situação, né? Então, assim, se a gente se unir, como todo mundo faz aqui nas comunidades, se unir, um ajuda o outro, todo mundo é bem solidário um com o outro, a gente fazer isso daí, não estar na rua, evita ao máximo de sair, para que a gente não possa sofrer tanto esse impacto da doença, porque dificuldade nós já passamos, fome nós já passamos, então, a gente só não pode ficar doente, porque se a gente é com saúde, a gente vai lá e constrói tudo de novo, quantos desarmamentos que não tem por aí, quantas pessoas que perdem tudo na enchente, mas com saúde vai lá e constrói e conquista de novo. A gente é assim, né? A periferia é assim, o povo é assim e a gente não vai mudar nunca e a gente vai lutar sim. Agora, se todo mundo tiver consciência, a gente vai passar sem muitas percas, né? Espero que a gente na periferia tenha o mínimo, mínimo de perca, porque a gente não tiver uma oportunidade de viajar, não tiver uma oportunidade de estar em outro lugar, né? E chegar agora, morrer com um vírus internacional. Então, assim, muitos da gente nunca atravessou a fronteira, eles têm dificuldade até de ir para um estado, então não é agora um vírus que vai vir lá de outro lugar ou de outro país que vai destruir. E a gente nunca teve o apoio dos governantes, né? A não ser há um tempo atrás, mas... Então, que a gente fique em casa, aguenta a onda aí, vamos se falando, vamos montando o grupo, vamos fazendo um trabalho de ajudar um ao outro para que a gente possa vencer mais essa batalha aí. É isso aí, gente. Obrigada, viu, Macalão? Obrigadão. Os jornalistas livres estão aqui, a hora que vocês quiserem aí para colaborar com essa campanha e para botar aí o que estiver acontecendo para fora, levar para fora. estamos juntos, tá bom? Ô, Cissa, posso eu só fazer um outro comentário bem breve? Então, a gente está fazendo uma ação e essa ação, a gente fez um slide e a gente está mandando para as pessoas e o que acontece? Desculpa. Então, aí as pessoas, as pessoas que querem doar, além, elas vão entrar em contato com os mercadinhos da nossa comunidade. Então, fazendo com que esses mercadinhos, em vez de você, ah, vou doar uma cesta básica, vou comprar em outro lugar. Não, você vai ligar no mercadinho daqui, no endereço daqui, depois eu vou te mandar o fly, se você puder mandar aí para o pessoal, divulgar na rede aí. Então, esses mercadinhos que a gente está fazendo parceria, você compra neles. Então, fortalece eles, fortalece o comércio aqui em Heliópolis e ajuda todo mundo, entendeu? Eu entendi, mas, desculpa, não estava rindo de você, eu estava rindo da filha da Cecília, que estava ali querendo se esconder, mas ela não conseguiu se esconder. É porque a gente está com os filhos em casa, né, também. Mas, importantíssima essa campanha, vamos divulgar. É, em tudo, tudo, todos os jornalistas livres, vocês são super bem-vindos para voltarem aqui a falar com a gente nos próximos dias, e é emocionante ouvir a tua fala, essa fala que você fez aí antes de falar da campanha, de que não é um vírus internacional, sendo que vocês nunca atravessaram as fronteiras desse mundo, não é? Nunca viajaram, que vai realmente derrubar a resistência da favela. É muito emocionante a gente ter a honra de ouvir um guerreiro como você, representante comunitário, de suma importância nesse momento, para fortificar a luta de quem não está nem aí para nada, de quem não está nem aí para a vida, e trazer esse acalento para a gente, e vocês são muito, muito resistência, muito legal. Bacana, obrigada, viu, viu, Macarrão? Gente, eu agradeço a vocês aí pela oportunidade, vamos estar juntos sim, e é mais uma história de luta nas nossas vidas. Tá bom. Tamo junto, cara, fica aí, Cecília, pode desligar, Macarrão, obrigada. Um abraço. Obrigada. 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 Perfeito.